Uma linha cruzada. Sim. Rubens Delivery. É um Rubens Delivery. Ele liga pra um famoso e aí ele liga nos Deliverys e faz uma confusão mental na outra pessoa. É um pouco esquizofrênico, mas faz parte do meu amor. É um amor muito esquizofrênico. É um amor esquizofrênico de Rubens Pitarelli. Então vamos lá. Rubens Pitarelli Delivery. Obrigado, querido Zurito. Agora eu Rubens Pitarelli farei o Delivery aqui no Pânico. Vamos ligar pro Bambam e vamos ver se ele quer comer na padaria, no chinês ou se ele prefere um PF. Vamos ver? Oi, oi, o Rubens Pitarelli. Quem tá falando? Marcos. Ô Marcos, confirma pra mim, cê tem pizza de catupiry? Sim. Catupiry, então anota aí. Catupiry com frango. Tem portuguesa? Tem. Tem. Cê tem bordinha? Bordinha recheada? Não, tem não. É... Cê tem aquela quatro queijos com gorgonzola? Quatro queijos tem. Cê anota essas três, aí cê fala com o Kleber, que trabalha comigo. Cê passa o que cê já tem de pizza, pode ser? Tá, é uma portuguesa. Calma aí. Falou. Oi. Que fala? Fala. Fala, quer falar com quem? É uma pizza portuguesa que o senhor quer? Não, não pedi nada disso não, tanto fica narrado. Vai tomar no... Opa. É chinês? Não, é... é. É chinês ou não? É sim, senhor. Então cê me responde com propriedade. Rapaz, cê tem aquele franguinho xadrez? Frango xadrez, temos sim, senhor. E rolinho primavera? Também temos. Tá, cê pode falar com o Kleber, que ele é meu funcionário e cê termina o pedido com ele, pode ser? Pode sim, senhor. Calma aí que o Kleber vai falar, tá? Tá bem. Alô? Alô, senhor Kleber? É, quem tá falando? Senhor Kleber? Por gentileza, o nome do seu telefone, senhor? De onde tá falando? É o Jefferson no Tchadim Boca Santos Dumont. Não, não. Deve estar ficando errado. O nome do seu telefone, senhor? Para que eu possa fazer o cadastro para o endereço de entrega? É, eu não pedi nada. Senhor? Então, senhor, o senhor pode me informar o nome do seu telefone? Vai tomar no seu... Tu vê que eu não pedi até esse moleque? É o car... Alô?